Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. O Tiririca mandou a marcha para o Florentina, rapaz. Florentina. O Tiririca, o Tiririca lá da casa. Casa de casa de Tiririca. Ele foi, deram um fraco nele lá, pegaram ele no salão, fazendo as unhas. Fazendo depilação, rapaz. O Tiririca. Só porque o... É, disse que tá tudo novo agora. O Tiririca. Até o anel agora tá ali. Lá da casa. É, ele lá pegou o trânsito, ela abriu tudo. É, que é. Olha. Deram um fraco nele. Marra, rapaz. E disse que o dia é hoje, né? Ele disse que ele vai no salão hoje, né? É hoje, sábado, né? É só sábado. É, mas tudo sábado. Tiririca. Faz as ruas, capítulo. Olha, tem um monte de cara se revelando aí, né? Convida o Ventura. Ao vivo, na tela. Ao ver, ao ver, ter mais tarde aqui, ao vivo aqui, né? Vou te dar um conselho, meu amigo. Convida o Ventura, que o Ventura gosta de se depilar. Tá querendo fazer até massaginha aqui já no prédio. Não, mas o Al Mauri aqui é profissional, bicho. É, né? Você tá com o Al Mauri, mas a massaginha aqui é profissional, né? Sim, sim. Quando ela pede, ela acaba campeonando. Lembra daquela massagem que você fez? Eu? Ó, rapidinho, você se entrega. Como é, Pedrão? Hã? Tá se entregando, Pedrão? Ui, ui, tô fora, tô fora. E o pessoal ligando o telefone é o 328-9-10-67. Vamos embora, então. Meu amigo Franco Santana tá aqui. Daqui a pouco eu vou dar um alô aqui. Bom dia, bom dia. Aqui é boquinha, aqui é boquinha. Tá gravando tudo. Na tela. Tá gravando aqui, não, VT. Sábado, vamos de sucesso? Vamos de sucesso. Botando pra quebrar tudo por aqui. Eita loucura. Essa é demais, hein? Essa é uma chuca. É. Essa é uma chuca. Olha aí, machuca. Corações dos apaixonados. Ele falou que se fosse um passarinho, ele queria ser uma pombinha. Eu queria ser uma rolinha. Ele mesmo falando, não se lasca. Não, eu falei pra brincar, pra tirar. Você queria ser um rolinha. Se eu fosse passarinho, eu ia ser uma rolinha. Olha, ele quer ser um rolinha. Olha aí. Bom dia, bom dia. Bom dia, Pedrão. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia aqui no Sumano também, Gerardo, ao vivo. Daqui a pouquinho eu vou estar na tela ao vivo.